voltamos aí pessoal galera é descobrir aqui mais duas posições aqui dá pra estar pegando o gerador que eu não peguei vou ter que voltar um pouquinho aqui essa parte aqui eu eu já tinha pego mesmo era exatamente ali acho que aqui ó é aqui peraí não sei se é aqui mesmo não não é aqui mesmo é aqui mesmo o 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 Conseguimos mais uma conquista, mais um transformador. A outra, deixa eu ver se dá para voltar de onde eu estava mesmo. Vou ter que passar isso tudo de novo, eu não quero passar isso tudo de novo. Acho que era aqui que eu estava. Não era para cair aqui, vejam. Aquela ali eu nem me liguei como que pegava esse próximo gerador que eu queria pegar aqui agora. Não sei se eu já passei. Não, já passei já. Já passei já. Isso aqui é a parte... Deixa eu ver se é aqui. É, essa parte aqui. Não sei se eu. Vamos lá. Ai caramba, não posso ficar perdendo tempo dando esses molhos não. Acho que é aqui. Acho que é naquela posição ali. Tem que deixar aquele negócio ali naquela posição. Aí descemos aqui. E é isso aí galera. Mais um transformador. Mais uma conquista aí para quem jogou esse jogo ou vai jogar ainda e quer pegar os transformadores aqui. É mais uma forma de pegar esse transformador aqui. Eu não vou continuar aqui não. Eu vou parar de onde eu estava. É aqui. Eu vou parar de onde eu estou. Beleza. Foi até bom que eu não... Foi até bom eu ter conseguido acertar isso aí. Não foi. Não foi. De forma aqui. De repente aqui. Se eu ficasse ali em cima ali, ele não... Beleza. Para quem que estava um pouco perdido ali, é só fazer esse esquema aí que eu fiz aí. Beleza. Consegui subir a caixa lá, né? Não tem nada. 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 Eu vou ter que dar uma... Vou ter que ser inteligente agora. beleza mês estranhos aqui na água na parte de cima aqui é estranho e legal também né aí se descer muito ele cai coisa que eu não vou botar ele para cair agora né vamos lá é galera por não sei se está dando pra vocês ouvir uma música aí mas tá chato demais espero que esse som que tá que tá tocando aqui no vizinho aqui não atrapalha aqui a esse gameplay não posso me mexer não senão o cara vai vai vir me pegar agora vamos lá aqui é outro puzzle galera outro outro quebra-cabeça outro quebra-cabeça também demorei um pouquinho a resolver mas deu para resolver de boa depois que eu peguei a manha e aí e aí e aí e aí Amém. É isso aí. Opa! Ainda não. Opa! 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos... Todos me seguindo, hein. Acho que é necessário eles caírem ali. Que eles vão me segurar aqui, ó. Beleza! Opa! 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 É bem, é bem, é bem... Vamo ver se tem ou se não tem Não disse, agora para pegar aqui Tem que tacar a água aqui né Tem que ativar a água Tem que ativar a água Eu acho que é isso Tem que ativar a água Tem que ativar a água aqui Tem que ativar a água aqui Tem que ativar a água aqui Eu descobri Sem querer Eu descobri aqui uma forma Não cai não Olha pessoal Levantem aí É isso aí Mais um gerador Que a gente conseguiu pegar Show de bola Vamos lá Agora vamos Vamos avançar para o nosso objetivo É Acho que é isso mesmo Que não é Que não é E aí 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 Agora sim eu posso abrir essa porta aqui, o pessoal está aqui ajudando Beleza, vamos avançar aqui, opa Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui Dois minutos aqui para finalizar mais essa parte aqui Galera É, vou fazer o seguinte, vou logo parar o vídeo por aqui Porque dois minutos não dá para avançar mais nada Como eu já expliquei no vídeo inicial, no primeiro vídeo Eu não gosto de estar fazendo gameplay muito longo Porque fica chato para assistir e fica grande para mim estar upando ele aqui no Youtube É isso aí galera, é, lembrando aí quem gostou aí, deixa um like aí E se inscrevam no canal aí, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal Quem sabe um dia o meu canal chegue a ser famoso, mas... Estou de boa, é isso aí, fique com Deus aí, que Deus abençoe a todos aí Não se esqueça aí, deixe aí o seu like aí Divulgue o canal, compartilhe o vídeo E se inscrevam Valeu, fique com Deus aí e até o próximo vídeo Fui Fui